Oi gente, tudo bom? Então eu tô aqui gravando pra vocês já, que vocês pediram bastante, eu não sabia da repercussão que ia dar. Muito obrigada a todos que se inscreveram, mesmo antes de eu gravar um vídeo, que já teve bastante gente se inscrevendo. Espero que ainda tenham mais, então já se inscreva no canal, deixa o like, compartilhem, comentem também pra eu saber o que vocês acharam e outras músicas também que eu posso contar pra vocês. Então, a música que eu vou cantar é Ouvir Dizer, do grupo Melim. Espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama, faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça, se toda arte se inspirasse nos seus traços. Então qualquer expulso viraria um quadro, monalisa. Com você tudo fica tão leve, que até te levam na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Só ouvi dizer que existe um paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Com você tudo fica tão leve, que até te levam na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe um paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu nunca entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Obrigado.